Chega de pescoço e colo manchado. Passamos anos da nossa vida sem cuidar da região do colo e pescoço e quando as manchas aparecem, é rápido. Vamos utilizar dois potentes clareadores para deixar esta pele livre de manchas. Tô falando do leite de rosa e da água oxigenada. Você vai colocar em um recipiente uma tampinha do leite de rosas e logo em seguida você vai pegar aí, tem que ser volume 10, tá bom gente? Essa água oxigenada tem que ser a volume 10, não pode ser outra. Você vai colocar também apenas uma tampinha. Algumas pessoas podem ter alergia à água oxigenada e para saber se não é você, faz um teste antes de você sair aplicando aí pela sua pele. Olha só, é só você misturar agora os dois e agora você tem um potente clareador caseiro, gente. E para aplicar, como já falei, a primeira coisa que tem que ser feita é o teste alérgico. Após o teste alérgico, você pode aplicar com a ajuda de um pincel ou caso você não tenha umidece aí o algodão e sai passando, tá bom? Você não pode guardar o restante da receita para depois. Então caso você prefira, você pode utilizar o resto da receita também nas mãos e até mesmo nas axilas. Se você tem as axilas escuras, saiba que essa receitinha pode sim ajudar você a clarear toda essa região. Após aplicar na pele, você não deve se expor ao sol, fica quietinha aí. Se você se expor ao sol, você vai ganhar manchas que você não está querendo ganhar. Passa aí na região de colo, pescoço, mãos e aí sim, quando você for fazer de novo, repita aí todo o processo. Agora se você quer fazer um pouco menos para que você não passe em outras regiões, caso seja só o pescoço que seja mesmo manchado, diminui aí a quantidade da receita, já que não pode guardar para depois. Após passar, você pode fazer esses movimentos circulares que vocês estão vendo aqui no vídeo, olha só. Esses movimentos circulares estimulam a pele absorver muito mais aí a receita do que só passar por cima, tá bom? Faz essa dica aí pelo menos dia sim, dia não. Deixa na pele por pelo menos uma hora para que possa ser retirado e quando retirar, passa protetor solar. Tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, em pouco tempo aquele colo totalmente manchado, vai ficar lisinho de novo. E é isso gente, olha que maravilha! Tenho certeza que os resultados vão aparecer aí após os 30 dias. É muito bom que você faça aí e depois volta aqui para contar para a gente os seus resultados. A gente adora quando vocês voltam e falam aí sobre o que acharam da receita. Então, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar nossos vídeos, tá bom? E é isso, vou ficando por aqui, te espero no próximo. Temos vários vídeos aqui no canal, sai de um, vai ver outro, que uma hora você vai encontrar aquele ideal, principalmente para o seu tipo de pele ou problema que você está passando. Beijinhos para todos e tchau, tchau! Tchau!